Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Warhammer 3 no canal. A ideia era postar esse vídeo no mesmo dia que o anterior, então eu vou tentar postar bastante vídeo de Warhammer 3 no lançamento pra aproveitar esse hype aí e tentar dar uma alavancada no canal, como sempre. Então eu vou tentando preparar uma leva. Nesse aqui eu vou focar principalmente na parte da batalha de cidade. Então aqui a gente vai fazer uma batalha de cidade de povoado pequeno e esse é o mapa da cidade de povoado pequeno. Um dos mapas que estão vendo. Agora, isso é a parte mais mini-mode de jogar Warhammer 3. Até agora, as campanhas que eu joguei, eu não peguei um mapa que fosse repetido ou, sei lá, muito parecido do que um que eu enfrentei recentemente. Então isso tá muito legal, essa diversidade. As batalhas de cidade estão incríveis, estão realmente mais bem pensadas estrategicamente. Tendo que pegar ponto de captura, mas a gente vai mostrar melhor quando a gente entrar no mapa. Então vamos lá, rapidinho. Então se vocês olharem aqui no mapa, de cara já tem uma aparência meio... Deixa eu olhar melhor na real. É bem Norska, um monte de crânio de mamute. É um povoado bem Norska nesse aqui, afinal a gente tá em Norska. Apesar de Norska a gente tá controlando, a gente tá em Norska. De cara, o que vocês podem notar de diferente já é essa parte aqui de cima, né? Antigamente a gente, se fosse uma batalha com cidade murada, a gente teria um ponto de vitória apenas, né? Aqui a gente tem cinco. Onde se você colocar o mouse em cima, você vê que cada povoado, ele está dizendo ali que gera suprimentos e controla estruturas defensivas para a aliança controladora. O que são essas estruturas defensivas? As torres e barricadas. Durante a batalha você vai ganhar suprimentos, enquanto você segurar esses pontos, vai ficar ganhando suprimentos com o passar da batalha. Pra você poder construir defesas que vão te ajudar a segurar o povoado, né? Então, por exemplo, eu tô com o meu exército que ele começou aqui, eu nem posicionei lá ainda. Vamos supor que eu invadi por aqui. Se eu invadi por aqui é porque eu quero pegar esse ponto aqui, certo? Mas se eu conseguir colocar uma barricada aqui, ou aqui. Se eu colocar uma barricada aqui, eu já vou ter que dar uma volta, incrivelmente, por aqui, ó. Então, eu já atacapalho muito a galera. Se eu colocar uma torre aqui, então, eu vou ficar atirando neles nesse caminho inteiro. Então, você pode meio que ficar fazendo manobras pra continuar o exército inimigo, né? Eu ainda não consigo fazer nenhuma batalha defensiva, porque eu não jogo muita campanha pra justamente não se ter que ganhar muita experiência. Eu quero aprender a jogar o jogo com a galera da live, né? Com quem me acompanha lá. Quero ter essa experiência junto com vocês. Então, eu tô tentando jogar o mínimo possível, embora seja difícil, porque vocês sabem o quanto que eu gosto de jogar esse jogo. Mas eu tenho certeza que a gente vai jogar bastante ainda. Então, eu não tô preocupado. Eu quero só mostrar aqui as coisas legais da batalha mesmo. E também, outra coisa que você pode notar aqui, em cada ponto de suprimento, se você clicar... Ele te manda pro lugar, se você clicar duas vezes, pra ver onde que é cada ponto. Porque em cada ponto de suprimento, você vê que ele pode construir uma coisa diferente. Então, por exemplo, esse ponto aqui de baixo, você só pode construir uma torre aqui. Em volta desse ponto aqui, você vai conseguir construir uma torre. Eu não sei como é exatamente o posicionamento de torre, mas eu tenho que tentar uma batalha defensiva depois pra mostrar pra vocês. Mas se aqui, por exemplo, eu posso fazer duas torres e duas barricadas. Então, por exemplo, eu consigo provavelmente fechar aqui e talvez fechar aqui em cima e colocar duas torres e ficar tirando todo mundo? Talvez. E isso já atrapalha muito a galera vir pegar aqui o ponto, né? Você pode destruir as barricadas e as torres normais como se fosse uma unidade. Só demora um pouquinho, né? Afinal, é uma estrutura defensiva por um motivo. Ela consegue segurar por bastante tempo. E você, por cada ponto que você vai pegando aqui, todas as construções que foram feitas nessa região. Por exemplo, se eu pegar essa região aqui e a máquina conseguiu construir as duas torres, duas barricadas. Mas eu fui lá, consegui capturar o ponto. Automaticamente, todas as barricadas e as torres desse ponto são destruídas. E ela não vai poder construir nada enquanto eu te segurar aquele ponto. E essas torres são bem fortes. Embora o alcance dela não seja gigante, igual a das torres do Warhammer 2, que era o mapa inteiro basicamente de uma cidade morada. Não tinha pra esconder, né? Além das árvores. Essa torre aqui, ela dá bastante dano. E eu tô percebendo que a máquina tá focando bastante em tropas valiosas em batalha. É uma coisa que ela não fazia com muita frequência antes. Então, se eu, por exemplo, mandar meu demônio aqui e sair voando ali pra cima. É, com certeza as torres vão começar a atirar nele loucamente, né? Então tá bem perigoso, eu diria. Porque a máquina tá maldita, né? Mas tá bem legal o comportamento dela em batalha. O último ponto aqui, se você ver, enquanto essa diferença dos outros pontos que só dão benefícios de construção, né? Além das construções, ele dá um efeito constante de defensor de cercos. Que dá 15% de defesa corpo a corpo e mais 10 de liderança pra todas as unidades que estão defendendo o mapa. Com duração infinita, enquanto a vida dela estiver superior a 25%. Então, se você não pegar esse ponto aqui logo, você vai sofrer muito na batalha. Ainda mais se a batalha for difícil, porque ela vai estar com bônus absurdos de defesa corpo a corpo. E liderança mais 10. Por exemplo, se eu pegar aqui um Bloodletters. Eu tenho 26. Então pegar 15% isso aqui, eu pelo menos vou para uns 30 e pouco, praticamente. Então, mesmo que seja pouquinho, ainda assim é uma porcentagem a mais que você tem de errar o ataque no inimigo, né? Então, é muito importante que você tente pegar esse ponto marcado com a corneta no mapa o quanto antes pra tirar esse benefício do inimigo, né? E se você começar a ganhar a batalha também, você vai ganhar outro bônus que eu vou mostrar assim que eu conseguir avançar na batalha aqui. Se der tempo, eu acho que a batalha vai acabar antes, mas já vou. Tá, a batalha acabou aqui, mas dá pra mostrar ainda o que eu queria mostrar aqui. Quando você captura um ponto da cidade, esse impulso vai aparecer aqui em cima. O impulso, ele é um bônus pra você, atacante, né? Que está tentando pegar os pontos da cidade. A cada ponto que você pegar, isso aqui vai aumentar um pouco, né? No momento, como eu peguei um ponto só até a batalha acabar, ele aumenta aqui em 20% do total que ele pode pegar, né? Então, por enquanto, eu ganharia 4% de ataque corpo a corpo, liderança e vigor por segundo menos 1%. Então, eu consumo menos vigor pra ficar cansado, né? Eu vou ganhar mais liderança pra continuar lutando e vou ganhar mais ataque corpo a corpo porque eu estou na ofensiva, né? Então, faz sentido. A gente está conquistando pontos e a gente fica mais empolgada pra continuar lutando, né? E é totalmente o oposto do defensor, que ganha defesa, também ganha liderança pra continuar lutando, porque ele está segurando os pontos dele. E o que mais que ganha aqui? Que eu esqueci. Só isso, defesa corpo a corpo e liderança. Ainda assim, a gente tem um vigor por segundo, fazendo a gente cansar menos na batalha. Então, isso aqui é bem legal porque ele dá uma dinâmica muito boa pras batalhas. Mesmo uma batalha de cerco pequena, né? Aqui foi uma cidade pequena que eu estava enfrentando. Guardas são minúsculas, no começo de campanha não tem nem tanto desafio assim, né? Ainda mais que o exército é bem forte nessa facção aqui. É, com todos os demônios numa mesma facção. Então, é bem interessante essa dinâmica agora que tem nos cercos. No multiplayer também, isso aqui acho que vai ficar bem mais legal. Inclusive, temos muitas surpresas para o multiplayer. Mas a gente vai conversar aí depois, né? Mas pra batalha de cerco, por enquanto, eu acho que eu nem vou me esticar muito, porque eu não quero que o vídeo fique gigante. Eu quero dar só um geralzão de como é que estão as batalhas, o que mudou do jogo pra vocês. Então, no próximo vídeo, provavelmente eu vou falar da diplomacia. E mostrar as diferenças que tivemos do Warhammer 2 pro 3, né? Então, até o próximo vídeo do Warhammer 3 e falou! Tchau! 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 Tchau!